Fala galera, estou trazendo hoje para vocês a classificação do Brasileirão 2021 Série A, 23ª rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Atlético Mineiro com 49 pontos. Em segundo lugar, Palmeiras com 38 pontos. Em terceiro lugar, Fortaleza com 36 pontos. Em quarto lugar, Flamengo com 35 pontos. Em quinto lugar, Bragantino com 34 pontos. Em sexto lugar, Corinthians com 34 pontos. Em sétimo lugar, Internacional com 32 pontos. Em oitavo lugar, Fluminense com 32 pontos. Em nono lugar, Atlético Paranaense com 30 pontos. Em décimo lugar, Atlético Goianiense com 30 pontos. Em décimo primeiro, Cuiabá com 29 pontos. Em décimo segundo, Ceará com 28 pontos. Em décimo terceiro, América Mineiro com 27 pontos. Em décimo quarto, São Paulo com 27 pontos. Em décimo quinto, Juventude com 26 pontos. Em décimo sexto, Santos com 24 pontos. Em décimo sétimo, Bahia com 23 pontos. Em décimo oitavo, Grêmio com 22 pontos. Em décimo nono, Esporte Recife com 17 pontos. Em vigésimo lugar, Chapecoense com 10 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.